Oi gente, tudo bem? Hoje vocês estavam pedindo vlog, então eu tô aqui com o vlog, né? Seguinte, hoje nós vamos aproveitar que o nosso vizinho, não tão tão distante, mas distante, aproveitou cortar o capim que ele tem estrela e como ele cortou o capim estrela, a gente tá com falta de pasto aqui porque tá muito seca, ou chove demais e não funciona, tava difícil, os cavalos estão no seco aqui de pasto, né? Então a gente vai aproveitar e ir lá pegar uns capimzinhos e fazer feno e hoje é tarde, a veterinária vai vir aqui ver como que a quera tá, porque ela não tá muito bem, então a gente vai aproveitar e fazer tudo isso. Bom, como eu vou dirigir agora, eu não vou ficar gravando, né? Então vambora lá, os cavalos já estão soltos pastando agora lá embaixo. O outro mato, hein? O rapaz tá cortando lá também. Nem pegamos tanto capim assim, né, amor? Não, imagina! Nem... Não! Os cavalinhos estão lá pastando lá embaixo e a gente vai espalhar junto com os fenos que a gente espalhou de ontem ali, ó, pra deixar fazer a secagem, né, pra evitar que move tudo certinho. Misericórdia! O que você tem a respeito de dizer sobre isso? Capim? Carro vegano. Fato! Carro vegano, tava me comendo, capim. Vamos espalhar isso aqui, então? Vai mijar em outro lugar, seu viadinho! Tchau, 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 tchau. Último carrinho, a maioria já tá estocada ali, secando. Dá pra ver que a parte de baixo já tá mais seca, né, por causa do sol. A de cima tá mais verde que a gente pegou agora, o vizinho tava cortando hoje, né? E esse aqui é o momento que o marido chora, né? Tudo cheio de mato, o carro, viu, Jason? Mas ele falou que vai me obrigar a limpar, então, os cavalos são meus, vou ter que limpar, né? Outra vez eu limpei de uma vez de cada, né? Tá bom, então, vou limpar hoje, então. Vamos lá, você vai levar o capimzinho. Vamos lá, os cavalos. Lá embaixo, ó, já tá secando aqui, depois de um tempo. Vamos lá, então. Meu Deus, quanto capim! Não vai reto isso. Por aqui. Capimzinho. Capimzinho. Capimzinho, pros cavalos. Cuidado. Cuidado. Estamos chegando no piquete de baixo. Deixa eu abrir, mãe, peraí. Pode deixar aí, eu vou subirar, ver se eles vêm. Kiara! Venha! Comer? Venha! Vamos comer? Vamos? Vem, a capimzinho, meu Deus, aí, ela vem. Essa jaguara só vem quando ela vê o capim mesmo, né? Vem, a capimzinho, gostoso! É gostoso! Agora ela vem, mãe, ó. Olha que bonitinha galopando. Olha, olha só. Olha o gás do bicho. Quase que levou, Sirius. Cuidado com essa doida. Isso. Ó, capimzinho, vai. Venha. Ó, Sirius. Vem, eu pego a doida. Pega aqui. Ó. Clamendo esses goidinhos. Estão clamendo. Olha como que... Tem muito pouco pasta aqui, gente. Por isso que a gente tá mandando o capimzinho pra eles. Vamos comer aí de boa agora. Tem aguinha no rio lá. O rio não tá barrento, né? Ainda bem. E daqui a pouco a veterinária vai vir ver como que tá aqui a arinha. E aí, que arinha? E aí, que arinha? Vamos deixar eles pastando. Vou fechar aqui pra eles não subirem de volta. Se não, eles vão atacar com o feno que tá secando também, né? Aí já é. Ó, gato aí, águia. Você queria mijar no feno, seu sem vergonha. Sem vergonha. Cara de pau. Oi, Simba. Oi, Simbinha. Gatinho gostoso. Vamos pegar um rastelho. Dois, na verdade. Que eles comem lá embaixo. Nós vamos dar uma viradinha na grama aqui, no nosso feno. Pra secar embaixo também. A Vete chegou. Ela já foi, claro que não foi gravando. Ela toda hora fazendo o serviço dela. Fez o exame de sangue na chiarinha. Tá levando pro laboratório agora, né? Que a gente sabe que ela tá com uns problemas de tosse. E, e, olha só. Era pra eles tá passando lá embaixo. Tão aqui roubando o feno. Nem se conhece. Os fenos já tão roubando, cara. Misericórdia. Mas, enfim. Seguinte. As conclusões dela é que a quiada tem alergia a serragem, alergia a pó. Tem rinite, igual eu. Os animais puxam seus donos, né? Ah, se eu chegar e eles comerem tudo, eu vou ficar brava? Porque era pra durar um mês esse capinzão aí, hein? Seus gordinhos, morre de fome. Podem comer à vontade, meus amores. Comam bem. Segundo dia de fenação. Eu coloquei os cavalos lá pra baixo, perto do rio. E tamo deixando secar o feno aí. Aproveitar o solzinho. Tá sozinho com nuvem, mas tá funcionando, né? Ah, um pouquinho de café agora de tarde. Dentinho amarelo que eu fiz. Mas, enfim. Temos uns cavalos aqui que eu tenho que pintar aqui pras encomendas, né? E eu notei uma coisa, né? Na verdade eu não notei não, né? Eu sei o que aconteceu, né? Porque tem um cavalo aqui, ó. Que eu fui tirar a cauda dele, né? Pra fazer a pintura, todo o procedimento. E acabou que ele quebrou quebrando o traseiro. E eu tive que colar com durapox. E como ele tá com o traseiro meio... Feio, né? Então eu não vou colocar ele pra vender, gente. Porque ele tá danificado, eu não vou vender ele. Então a gente vai... Pintar ele. Pra mim. Pra minha coleção. E... Eu acho que eu vou pintar ele de Sirius. O que que vocês acham? Ai, vai. Vamos pintar, vai. Ai. Ignorem esta mesa de artesanato, né? Precisa dar uma limpada, né? Que tá uma zona. Os olhos da mãe sangram, né? Com certeza. Mas, enfim. Vamos lá. Eu tenho um alazão que eu tava pintando esse cavalo aqui, ó. De uma encomenda, esse aqui. Esse aqui é de outra encomenda que eu tô pintando hoje também, né? Vão sair bem bonitas. Esse aí também é um alazão e um castanho com as pernas bem brancas. Crina grande e tal. Fica bem bonito. Ok. Deixa eu ver qual que é a cor. Não é essa. Essa aqui também não. Essa aqui é a cor alazã. E eu preciso de um pincel. Os pincel tão no bico do corvo, senhor amado. Mas não adianta eu querer comprar mais pincel, né? Ignore, porque esse pano aqui é justamente pra estragar mesmo, né? Então, tá. Peguei o que eu preciso. Vamos lá fora pintar, então, o nosso mini Sirius. Que isso aqui é uma cor bem alazã. Então, acho que vai funcionar bem. Eu demorei um tempinho, né? Eu tive que até usar outro pote maior. Meus potinhos estão precários, né? Nem é um pote de flança aqui, mas tudo bem. Vamos começar a pintar. Então, eu fiz uma tinta alazã, né? Pra quem não sabe alazã, é bem difícil de fazer, na verdade. É uma das pelagens piores, eu acho, na minha opinião. Ele é vermelho com amarelo e verde. E um pouquinho de branco. E vermelho, amarelo é verde. Vermelho é vermelho. Tem que tomar cuidado pra não chegar uma cor tijolo. Tem que tomar cuidado pra não chegar uma cor extremamente vermelha. E tomar cuidado pra não chegar uma cor muito amarela. É bem chato. Se colocar muito verde, ele fica um cinzão estranho e não vai colar. É bem chato de fazer. Mas, enfim, são essas três coisas que eu uso pra fazer o alazão. Vamos, então, começar a fazer o meu cavalo novo da coleção. É o meu Sirius. Uma miniatura inspirada no Sirius. Pra quem não sabe, é novo no canal. O Sirius é o nosso cavalo. O cavalo do canal. O verdadeiro que vocês estão ajudando, né? A fazer a vaquinha pra apagar ele. Inclusive, eu vi que estamos fazendo o minifilme dele, na história dele. O cavalo que sofreu bastante, foi maltratado. Coisa e tal. A veterinária também falou que aquelas manchas realmente na barriga dele não era dele. É cicatriz mesmo. Mesmo de apertarem a cela de mau jeito e tal, né? Então, cá estamos nós fazendo uma miniatura e torcendo que dê tudo certo, né? Pra terminar de pagar as parcelas do alazão, pra não chegar na mão de volta daquele cara que iria vir buscar ele, pra não vencer pagar a coisa e tal, né? Então, vamos se virando, né? Tá? Consegui pagar ele e vamos fazer a miniaturinha dele. E depois eu escolho um outro cavalinho pra fazer uma miniatura da Kiarinha também. Aí eu tenho uma miniatura do Sirius e uma miniatura da Kiarinha. Tá ali, ó, secando agora. Vamos deixar ele secando. E ele tá com uma cor que não tá muito na cor do Sirius ainda, mas a gente tem que mexer, né? Essa aqui é a cor base. Ai, tá com café no dente, tô feia, desculpa. Mas, enfim, agora nós vamos começar a trabalhar com os cavalos das clientes e me acompanha um pouquinho. O cavalo da cliente é esse, né? Tem uma manchinha no olhar, assim, no meio da testa, então eu vou tentar fazer igual. Ignorem que eu sou a volatina, gente. Hoje tá difícil aqui. Vou pegar um pincelzinho e vamos tentar copiar esse desenho aqui, né? O engraçado é que ele tem um detalhe, ó, que ele faz a manchinha aqui. Peraí. Aqui pra baixo é mais ofuscada. Seguindo o desenho ali, né? No olhar. E ele tem uma manchinha no rosto dele que não faz parte da manchinha branca, né? A manchinha da cor da pele dele, né? Então vamos pegar aqui um pouquinho da manchinha na cor da pele dele. Que eu tenho a tinta separada já, né? Pra não perder. E deixa eu dar uma secadinha. Beleza. Ai, ai, ai. Agora a gente tem que fazer os detalhes, tipo focinho e tal, né? Os olhinhos, o olhinho dele. Aí, pra isso aqui, eu uso o seguinte. Tio, calma que eu tô achando meus pincel aqui. Que tá uma bagunça isso aqui, cara. Que só por Deus mesmo. Só por Deus. Deixa eu ver se eu acho um pincel melhor. Beleza. Tira um pouquinho o excesso e vai... Sempre espalhando. Que os cantos da boca vai mais... Pra... Estendido a cara. Tô concentrada, mas eu não tô falando muito, não. Tô meio concentrada aqui, então eu acabo não falando muito. Olha o celular. Não é pra cair, não, seu jumentinho. Não é pra ficar aí. Olha só. Ah, só pra ver a cor das orelhas. Celular, fica no teu canto. Olá, cê-ve-ve-dão. Vai ficar perto. Se não, não enxerra. Eu tenho miopia. Então não se afasta de mim. Ok. E agora aqui os olhinhos, né. Os olhinhos. Por enquanto ele tá... Assim. Tem que deixar secar agora pra continuar a sequência, né. O narizinho não tem muita mancha, não. E ele, se eu não me engano, é macho. Então deixa eu dar uma olhadinha. E ele é macho. Então eu vou ter que... Ter que escurecer as partes do pibolim, né. Tá. Ao decorrer das conversas aqui com a cliente, eu descobri que é um cavalo macho. Né, porque eu não sou de ferro pra lembrar de tudo. Eu tenho que reperguntar pra cliente, mas beleza. Então, alguém deve tá cortando árvore, né. Porque eu tô ouvindo um barulhão de... De serra elétrica, motosserra, enfim, não sei. Ai, que bonitinho que ele tá ficando, gente. Ai, que bonitinho. Que coisa bonitinha, gente. Meu Deus. Tá. Beleza. Por enquanto eu vou deixar ele secar. Pra depois pintar as patinhas dele. Esse aqui é o outro cavalo que a outra cliente tá pedindo pra fazer. Olha que bonitinho, gente. Oh, que bonitinho. Tá, vamos fazer ele. Vou começar, né. Pelo menos é porque demora um pouquinho. Principalmente esse tipo de pelagem. Ela pediu no modelo 2, que é esse cavalinho aqui, né. Que parece que ele tá galopando, andando, enfim, não sei. E a gente tem que usar a tinta branca, né. Cuidado com as mãos, né. Não melaram ele, que ele já tá pintadinho de marrom. Então vamos nessa, né. Vou tirar esse pincel daqui. E aí vamos começar. Deixa eu analisar a foto. Deixa eu dar mais uma olhadinha na foto, que é mais fácil pra mim ver assim. Tá, ele tem a cara meio... Inteira. Quase inteira branca. Assim. Tá saindo alguma coisa já, né. Mas vamos devagar. Tá. E aí ele vai inclinando aqui e formando uma figurinha ali. Então vamos desenhando. Vamos desenhando. E é um cavalo que vai o peito inteiro branco, né. Que diferente, né. Então vamos fazer o peito inteiro dele branco. Eu sempre quando vou fazer pampa, gente, o primeiro desenho onde vai ser as manchas. Eu nunca pinto direto as manchas. Primeiro eu desenho. Aqui eu tô fazendo meio parecido com aquele não bem idêntico, né. Fazendo umas manchinhas meio parecidas. E o outro lado eu vou ter que criar, né. Porque só tem a foto desse lado desse cavalo. Então o outro lado eu tenho que criar. E essa é a dica, né. Eu vou desenhando pra depois pintar a parte onde é a mancha. Que eu vou fazer umas marcações onde é que é branco, né. Pra mim não me perder, né. Ok, vamos. A barriga dele não é branca. Então eu vou ver que vai fechar essa mancha branca da frente. E depois vai abrir uma outra mancha branca pras pernas de trás, né. Aqui assim. Olha que bonitinho, gente. Daí depois a gente pinta. Ok. E atrás aparentemente as manchas são mais simples, né. Você pode ver ali pela garupa. Aparentemente tem uma mancha que vem aqui da garupa. Mas termina logo, né. Ela não vai muito longe, não. Ela termina aqui, mais ou menos. Vamos cobrindo. E vai pro outro lado. E de alguma forma, do outro lado, ela tem alguma conexão com o rabo, né. Porque o rabo também é branco. Então eu vou pegar e... Tentar fazer com que ela misture com o rabo pra... O rabo poder ficar branco também. Então vamos fazer alguma coisa assim, né. Acho que eu vou pegar e tentar misturá-la aqui, ó. Escondidinho nesse lado aqui, ó. Pra fazer a mancha. Aí o outro lado também é... A perna também é marrom, né. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar por esse lado, porque ela já tá desenhada. Já tá mais desenhadinho desse lado, de quase por esse, então, né. Ok. Essa aqui. A perna toda branca também. Né. Beleza. Fazer o desenho da perna branca. Fechou. Uma perninha branca. A da frente também é branca. Branca. Essa aqui também vai ser branca, pela outra cor também. E agora a gente tem que desenhar esse rabinho aqui, né. Tô pensando em fazer um esquema nesse rabo. Tô pensando em fazer, conectar com a pata. Quer ver? Vamos inventar aqui. Puxar aqui. Puxando, puxando, puxando. Puxando. Fazer meio que parecido com o outro lado, só que não. Parecido, só que não. Fazer algo mais bem elaborado. Fazer uma manchinha. Diferente do outro lado. A gente vai descendo, descendo, descendo. E aquela pata também é branca, então a gente também deixa branca. Aqui. Não escurece o celular, senão não enxergo. Já basta ter miopia, daí você vai escurecer ainda e não vai ver nada mesmo. Ok. E outra que esse cabal tem as patas peludas, né. Ele é tipo um shire que eles dão no gipswainer. Então, temos esse detalhe pra fazer também, que é colocar pelo sintético nas patas pra ficarem branquinhas. E peludinhas afofadinhas, né. Ok, aquele lado tá feito, agora vamos começar o lado da frente do rosto dele. Opa. Será que eu faço igual? Acho que eu vou mudar um pouquinho, ver se fica legal. Vamos ver se esse lado a gente deixa a cara branca mesmo. Com o olho branco. O olho... Com o redor do olho e pele branca. Tipo aqueles que você tem a... A carinha branca mesmo. Né. Ok. E aqui a gente vai levar pra cá. E vamos desenhando. Vamos criando um desenho aqui desse lado. Ele começou, tá? Beleza. Peraí, gente. Não, apaga celular, senão eu não consigo ver o que eu tô fazendo aqui. Tudo errado, tudo certo. Nesse celular. Ai, que bonitinho que tá ficando, gente. Eu adoro que eu falo pampa. Vocês gostam de que eu falo pampa? Qual a pelagem de pampa? Ai, gente. Que bonitinho. Ah, agora... Que já tá meio no jeito. Vou procurar um pincel decente. Não, esse aqui não é decente. Esse aqui não é decente. Esse aqui, esse aqui tá mais ou menos decente, né? Como a gente vai dar mais algumas de mão pra deixar bem branquinho, pode ser esse. Não preciso mais do celular. Agora nós vamos, literalmente, trabalhar na pintura. Das partes brancas, né? Vamos, então, pintando bonitinho. Deixando ele todo branquinho nas partes brancas. E aí vai sair um pampa de castanho aqui, né? Pampinha de castanho. Fica um pelinho ali, já tirei. E vamos pintando ele inteiro. Ah, esse é bonitinho. Olha só o pampa do fundo. É, acho que vamos ter que recolher o feno, né? Senão vai querer chover e vai estragar o feno, né? Então vamos recolher o feno. Então vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. Olha lá, o Simba querendo comer feno, acho que é um cavalo agora, né? Nossa, tanto de monte. E só aqui, ó, aqui tá mais verde, então amanhã se tiver sol a gente vai soltar, espalhar de volta pra secar, né? Senão a gente deixa estocado mesmo. Aquele já virou feno mesmo, né? Já tá bonito, já. Bem sequinho, já dá pra guardar amontoadinho. Esse aqui tem que ficar mais um dia secando. Lá vai ele com o carrinho. Dei o troco, dei o troco. Vamos pegar o de baixo agora. Colocar tudo no carne direito. E aí? E aí? E aí? E aí? Caiu mesmo. Caiu mesmo. Caiu mesmo. Foi erro de gravação, não queria cair. Recolhemos tudo, turma. Meu Deus do céu. É muito feno. Feno lá na cocheira. Olha lá a porra, olha lá. Feno tá lá na cocheira, lá o mais úmido, né? Pra espalhar amanhã de volta. E a gatinha tá lá. Os cavalo tão lá embaixo. Vamos recolher eles, vai ligar o choque também? Oi, Simba! Turminha, vamos lá pra cima, que tá na hora de recolher vocês, ficar guardado. Vamos, Sirius. Vamos, Kiara. Meu Deus. Oi, amor. Como que você tá? Tão pastando? Olha lá quem tá aqui. Oi, meu amorzinho. Oi, meu amorzinho. Vai mostrar a bunda pra outro lugar? Não vai mostrar a bunda pra câmera? É feio isso? Sabia que é feio? Olha lá, olha lá. Vamos voltar pra casa. Tá, mas... Na frente, amor. Sai da frente. Mas na minha frente. Vamos. Vamos. Vai acabar correndo em cima, igual a gente fez ontem? Vai gravando aí. Oh, Sirius. O que foi? Joke. Ai, meu Deus do céu. Levou um cho... Ai, cara. Eu levei um tombo aqui quase agora. O outro levou um choque fechando o portão. Ai. A gente se merece mesmo, né? Dois tongos mesmo, né? De Deus o livre. Ai, ai. E eles vão comando lá embaixo, comendo aqui em cima. Onde tem comida, estão comendo. Bom, como testar o choque, né? Ai, como testar o choque. E aí, Sirius. E aí, Sirius. E aí, querinha. Linda. Obrigada pela carona até aqui em cima, meu amorzinho. Olha lá. O outro biru tá correndo pra lá e pra cá, né? Simba. Simba, 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 simba. Simba, simba, simba. Simba, simba. Agora que vocês estão aqui sim, vamos trocar a água dos coxos de água, porque tá a água de ontem, né? Eu não troquei de manhã, porque vocês estavam lá embaixo mesmo, né? Mas agora, precisamos trocar, né? Tem que dar uma esfregada nesse negócio que tá um pouquinho verde. Tira um pouco aí que eu vou esfregar. Sério, lá tá cheio de feno com a camulona pra evitar que molhasse. Aqui tá cheio de feno. Meu Deus! Ok. Observações importantes que a veterinária contou pra gente, né? Eu já notei que eles não tomam muita água nesse barril preto, só naquele ali, porque esse aqui, eles não conseguem, tipo, ver a água, ver se a água está limpa, então eles acabam deixando de tomar nesse. Mas, por enquanto, como só temos esse barril, só temos esses dois, vai esse aqui. Quando eu conseguir um barril azul, qualquer outra cor, vai ser melhor do que o preto, né? Vem, cheirinha, vem tomar uma água. Vem, meu amor. Que? Não, o quê? Vai vir sim, venha. Amor, abaixa a mangueira, deixa lá conectado com a água. Não, ela não vai chegar, isso. Vem, cheirinha, vem tomar uma aguinha agora, venha. Toma uma aguinha, meu amor. Aí, viu? Vai tomar sim, vai tomar. Tô mandando você tomar água. Aí, bonitinha. Nada de ficar de frufruzinho não pra mim. Isso, baba tudo. Baba verde junto na água, já meleca tudo. Uma delícia, né? O Sirius que devia estar tomando mais água, ele que não tá tomando, né, cara? Acho que eu vou colocar sal pra ele começar a se obrigar a tomar água. Vou colocar um pouquinho de sal na comida, sei lá, talvez no feno, porque ele não tá tomando muita água. Ela tá tomando melhor a água. Né, linda? Aliás, temos que abastecer o repelente, porque eles tão com mosquinha enchendo o saco, amor. Né, minha linda, linda, linda. Você é muito linda. Se preparem para a aparição de um gatinho que não é meu, não é meu. Opa, eu falei gatinho num cavalo. O Noé que tava vindo, cara. Oh, meu Deus. O dago, ele vem? Ai, meu amor. Esse é muito... Agora tá vindo o Noé lá, ó. Oh, o Noé. Tô quase chamando ele de Goré. Tipo, Goré. Goré é meu. Ele fica procurando a cerca elétrica pra não levar choque, tadinho. Ó lá, esse gato não tem noção nenhuma. Passou atrás do cavalo, véi. Não, que era, ó. Ó lá, ó, olha. Olha a noção desse gato. Ele não tá nem aí, cara. Ele não liga pra vida dele. Ele deve saber que ele tem sete vidas, né? É... Eu só não espero que dê raio, né? Porque ali tá o estoque de fenda pra não estragar na chuva, né? E daí onde que eu vou enfiar os cavalos? Só que cabe a Kiara ali dentro, né, cara? Mas acho que não vai dar raio. Hoje não é pra dar raio, não. Se der chuva, dá nada. Eles podem se molhar. Agora, a raio é problema. Senão, a gente tem que dar um jeito. Guarda um cavalo na garagem, outro ali dentro, sei lá. Essas cocheiras aqui improvisadas do lado da casa me lembra um comentário que eu vi no meu canal um tempo atrás dos vlogs que eu faço, né? O pessoal comentou, acho que uma avó ou uma mãe comentou assim, né? Ai, a minha neta quer comprar um potro e quer fazer a cocheira na varanda de casa. De onde será que veio essa ideia, Joyce? De onde será, né? De onde será? Eu sendo uma má influência, né, pras crianças inventando moda, né, gente? Né, Cílios? Né, Kiara? Olha os cachorros lá atrás, bem doidos. Eu quero fazer um teste. Será que vai dar certo? Eu vou tentar sentar aqui e ver se o Cílio chega perto de mim. Não posso, vou sentar agora. Olha lá que bonitinho. Ai, vai molhar a tavoa! Sei que tá chovendo pra você. Molhou a câmera ainda, abençoado. Já não tenho o celular, vai estragar meu celular ainda. Olha lá. Cílios! A Kiarinha tá ali passando de boa. Quero ver se alguém chega perto de mim. Mas acho que o Feno tá mais interessante que eu, né? Com certeza, né? Com certeza. Pra um cavalo isso é uma pergunta meio óbvia, né, gente? Mas tudo bem. Kiara! Ô, Kiara! Tá ali de boa, passando. Cílios tá aqui atrás de mim. Ô, mas nem os gatos, vem. Poxa, eu sou... Ninguém gosta de mim mais, né? Ô, Simba, vem cá, meu amor! Vem, meu amor! Não vem pelas potas do cavalo, seu espertinho, por favor! Eu não vou levar ninguém do médico. Ô, meu amor! Ai, que bonitinho! Ô, meu amorzinho! Ai, que gostoso! Eu quero o carinho da mãe! Se assustou, Simba! Ô, arrepiou o rabo! Tadinho! Tadinho! Se assustou, Simba! Os cavalo que tão bufando, elas tão relaxado! Relaxa você também aí! Tadinho! Mas, enfim, pessoal, o vídeo foi esse! Tá ventando já, vai escurecer logo, logo! Então, vocês me pediram bastante pra gravar vlog, então, eis aqui um vlog pra vocês, espero que tenham gostado! Comentem se querem mais vídeos assim! Hoje foi dois dias gravando, eu não juntei um vídeo no outro, mas enfim! Eu acho que é isso, galera! Um beijo pra vocês e tchau! Um beijo pra vocês!